Olá, gente. Mais uma aula de língua portuguesa. Bom, infelizmente não está aparecendo a minha imagem por problemas técnicos, mas estou resolvendo. Bom, nós vamos iniciar o quarto bimestre, livro 4, e nós vamos continuar nas orações. Na terceira unidade, no terceiro bimestre, nós vimos as orações subordinadas adjetivas. Então, nós vamos ver agora as orações subordinadas substantivas, certo? Na verdade, quando a substantiva gira em torno dos termos sintáticos que o substantivo representa, tá, gente? É mais ou menos isso. E lembrando que a oração subordinada, ou seja, uma se encaixa na outra, uma é dependente da outra. A oração principal e a oração subordinada são dependentes, tá? E o que acontece nas orações subordinadas substantivas? A função da oração subordinada é ser, fazer a função do substantivo, tá? Vamos aí, vamos exemplo. Vamos ver mais na frente, né? Classificação das orações subordinadas substantivas. As orações subordinadas substantivas são classificadas de acordo com a função que exerce no período em relação à oração principal. Então, a oração subordinada, ela vai funcionar como algo da oração principal. Exemplo, na oração subjetiva, a oração subordinada vai ter a função de sujeito da oração principal. Na oração objetiva direta, a oração subordinada vai funcionar como o objeto direto da oração principal. A oração subordinada subordinada objetiva, subjetiva objetiva indireta, ela vai funcionar como um objeto indireto da oração principal. A completiva nominal, ela vai ter a função de complemento nominal da oração principal. A predicativa vai ter a função de predicativo do sujeito da oração principal. E positiva vai ter a função de aposto da oração principal. Ou seja, as orações subordinadas substantivas, na verdade, tudo gira em torno do que o substantivo funciona na oração citática. Ou na parte citática. Nós vimos que o substantivo tem a função de quê? De objeto direto, tem objeto indireto. Tem a função de sujeito da oração. Ele tem a função de complemento nominal. Ele tem a função de predicativo do sujeito e tem a função de aposto. Então, nas orações subordinadas substantivas, a oração subordinada vai ter esse papel. E é isso que nós vamos observar. Nós vamos estudar. É complicado ir um pouco, mas vai dar tudo certo. Tá, gente? Vamos lá. Continuando. Então, a oração subordinada substantiva, subjetiva, função de sujeito, não é isso que eu falei? Aí eu botei o exemplo aí. É importante que você estude. Observe. O que é importante que você estude? Então, o que você estude funciona como sujeito. Quem é que tem que estudar? Você. Então, o que você estude é um sujeito da oração principal. Tá? Aí na oração objetiva direta. Tem a função de objeto direto. Espero que você estude. Eu posso dar um conectivozinho bem interessante para vocês observarem a questão de objeto direto. Eu posso dizer assim. Espero isso. Isso o quê? Que você estude. Então, observe aí que temos aí a função de objeto direto. Por quê? Porque eu digo, espero isso. Isso o quê? Que você estude. Objeto direto. Bem claro, tá? Objetiva indireta. Tem a função de quê? De objeto direto da oração principal. Então, observe aí. Gostaria de que todos me apoiassem. Observe aí. Gostar, gostar de. Quem gosta, gosta de algo ou alguma coisa. Então, já no início da oração, a oração principal, já dá ênfase que vai ser o objeto direto do verbo gostar. Objeto indireto do verbo gostar. Tá, gente? A completiva nominal. Função de complemento nominal. Então, tínhamos certeza. Certeza, certeza, vocês sabem que é o quê? Um substantivo abstrato. Então, certeza de quê? De que não estudaríamos. Observe, o complemento nominal está ligado justamente com a preposição de. Então, aí temos um complemento nominal bem clássico aí, para vocês lembrarem de complemento nominal. Predicativa. Tem aí, no caso, predicativa do sujeito. Observe, o meu desejo é que todos estudem. Então, observe aí que temos aí um predicativo bem claro, tá? E temos aí o apositiva, que é o quê? Aposto. Quem não lembra de aposto, gente, volte lá. Aposto. Só desejo uma coisa, que todos estudem. Isso aí está bem claro. Observe os dois pontos aí, para lhe ajudar, né? Que todos estudem um aposto. É isso? Eu espero que vocês tenham entendido. Vamos lá, continuando. Eu coloquei isso aí já para ajudar vocês nessa questão, tá? Por quê? A estrutura da oração principal, tá? O que acontece? Na oração principal, ela vai ter o verbo de ligação, mais o predicativo. Para transformar a oração subjetiva. Temos aí, seria, que é o verbo ser, verbo de ligação, bom, bom, né? Observe, que todos voltassem logo. Subjetiva, bem clássica. Lembrando que a subjetiva tem a função de quê? De sujeito, da oração principal. Então, vocês têm que observar o conectivo. Subjetivo, para ser uma oração subjetiva, ela pode ter verbo de ligação, mais predicativo. E o verbo impessoal. Observe, convém. Convém o quê? Que eles nos ajudem, tá? Também é subjetiva. E temos também o verbo na voz passiva. Que é quando? Voz passiva é quando temos o verbo e o outro no que é passípio, não é isso? Ficou acertado que eles virão amanhã. Observe aí, que temos aí um verbo na voz passiva, tá? Para ter uma oração objetiva direta, a estrutura da oração principal é o quê? Sujeito mais verbo transitivo direto, tá? E a objetiva indireta, sujeito mais verbo transitivo indireto, ok? Então, o que acontece? Na predicativa, vai ter o sujeito mais verbo de ligação. Observe o seguinte. A diferença da subjetiva é que primeiro vem o verbo de ligação. E na predicativa, depois, o verbo de ligação vem após o sujeito, tá? Só para vocês observarem isso. Na completiva nominal vem o sujeito mais verbo e o nome incompleto. Observe aí, estou certo. Estou certo de quê? Que venceríamos. Completiva nominal, certo, né? Aí temos aí o segundo. Sujeito mais verbo mais o nome. Vamos lá. Só te pedi um favor que me apoiasse. Observe aí, a positiva. Tem também a conjunção integrante, né? Que é a função do quê? Da palavra quê, que é um pronome. Que e se. Pronome relativo, né, gente? Então, que inicia as orações subordinadas substantivas. Em todos os exemplos acima, as conjunções que e se são integrantes, tá, gente? Observe que temos se ele, né, e o quê, tá? São conjunções integrantes, tá, gente? Então, por enquanto é isso, né? Mas eu... Essa é a primeira aula de oração subordinada substantiva. Eu vou fazer outra aula também e ir na aula online, tá? Eu vou explicar mais uma vez e tirar suas dúvidas, tá? Beijão e até a próxima.